O segundo turno das eleições é neste domingo. Para garantir que tudo ocorra de forma segura, são feitas algumas auditorias nas urnas eletrônicas. O sistema de votação na urna eletrônica é considerado modelo em todo o mundo. A tecnologia, implementada na década de 1990, agilizou a apuração e a divulgação do resultado das eleições no Brasil. Mas para garantir que tudo ocorra de maneira segura, a Justiça Eleitoral realiza auditorias para manter a transparência do processo de votação. No sábado, na véspera da eleição, são sorteadas algumas urnas que já estão lá no local de votação. Então, durante o dia, pela manhã, no sábado, elas são sorteadas. Aí o juiz eleitoral vai até esse local, traz essa urna para cá. E aí, no domingo, existe essa simulação de uma votação. É filmado o tempo inteiro os votos que são inseridos e, ao final, se espera que a urna dê exatamente aquele resultado dos votos que foram ali inseridos. O processo de auditoria realizado em 35 urnas eletrônicas do Paraná, no primeiro turno das eleições, apontou a autenticidade dos sistemas eleitorais e a segurança na captação e contagem dos votos. Para o segundo turno, uma nova auditoria será realizada. As auditorias são transmitidas pelo Tribunal Regional Eleitoral na internet e qualquer eleitor pode acompanhar o processo. Foi feito, então, isso no primeiro turno, vai ser feito no segundo, tem também a comissão de auditoria e verificação eleitoral. Tudo isso é feito de maneira constante e pode ser acompanhado por qualquer interessado. O Tribunal de Contas da União também realiza a auditoria do processo eleitoral. Ao todo, 249 sessões eleitorais no Paraná foram sorteadas e os boletins de urna do primeiro turno encaminhados para averiguação. No Brasil, foram 4.577 sessões eleitorais sorteadas para avaliação. As auditorias ajudam a garantir a confiabilidade no processo eletrônico de votação. Nas ruas, o sentimento é de segurança em relação às urnas eletrônicas. Eu confio porque é um método que está presente no Brasil faz muito tempo. Eu confio, né, meu? Porque é tecnologia, né, cara? A gente está aí para evoluir e a urna eletrônica foi feita para isso. Os resultados das auditorias sempre mostraram que elas são confiáveis. Nós, todo esse tempo, tivemos realmente sucesso. Em nenhum momento, qualquer tipo de fraude, qualquer tipo de situação, que muitas vezes são espalhadas por fake news, se comprovou até então.